As reuniões com votação de projetos na pauta, como eu dizia antes, a proposta para a discussão é que seria também às quinta-feira, às nove horas da manhã, onde iríamos então deliberar. Propomos que a gente faça um calendário de audiências públicas que tratem de temas macros que vai na linha do resgate da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, violência, discriminação, aí é toda violência, toda discriminação. Porque a gente fala a violência contra o negro, contra o jovem, contra o índio. Qualquer violência tem que ser aqui discutida e nós vamos aprofundar esse debate. Então, falaremos sobre violência. Por exemplo, eu mesmo comentava hoje com alguém, hoje pela manhã, a violência no trânsito é algo assim inadmissível. No meu estado, mesmo agora, morreram 27 pessoas num único acidente. A ampla maioria de uma única cidade chamada de Santo Cristo. Vamos lembrar de novo o meu estado, onde um motorista atropelou simplesmente 16 pessoas pelas costas e eram ciclistas. Ciclistas iam pedalando, ele queria passar, disse que não tinha tempo e resolveu atropelar as pessoas e passou por cima. Enfim, o Brasil todo viu, parecia um filme de terror. Então, essa é uma das questões. A discriminação, seja contra o negro, contra o índio, contra o branco, seja sobre a orientação sexual, seja religiosa, nós vamos discutir aqui o combate à fome e à miséria, que tem todo um trabalho aí já que veio pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma e numa conversa que eu tive a oportunidade de ter com ela naquela semana do debate do salário mínimo. Ela demonstrou o quanto que ela vai se dedicar, o seu governo, no combate à fome e à miséria e gostaria muito que a Comissão de Direitos Humanos possa interagir naturalmente junto com a Secretaria de Direitos Humanos e os outros órgãos de governo. A questão das drogas. Nós vamos ter que enfrentar esse debate das drogas com a grandeza que esse assunto exige de todos nós aqui no Congresso, que não é só a questão do dependente, como também a questão da prevenção. A questão também vinculada à criança, ao adolescente, à mulher, ao idoso. A questão da dignidade no trabalho. A questão do aposentado. Enfim, quando eu falo violência, eu lembro aqui, contra a mulher, contra o negro, contra o idoso, contra a comunidade GLBT e tantas outras formas de violência. A discriminação contra os agentes citados no tema violência e também aqueles que discriminam as pessoas pela sua crença religiosa. Alguém é discriminado porque é católico, ou porque é evangélico, ou porque tem a sua religião com a matriz africana, né? Nós temos que combater todo tipo de discriminação. A discriminação contra as pessoas com deficiência. Enfim, todo tipo de discriminação aqui será combatido. Combatei a fome e a miséria. Eu já falo.